O que eu quero falar pra vocês O M.T. Santos A gente fez uma abertura Tomara que dê tempo Eu acho linda essa música Muito legal Vamos lá Não Eu quero você na minha veia Porque você é meu sangue Desejo você sem godo Ser o vegetal do seu lodo E você a flor do meu mangue Você é uma lua cheia Que lá no meu céu descamba Porém não é só minha musa Na minha cabeça confusa Você é o meu próprio samba Riqueza pra minha anima Os versos da poesia Gostosa gastronomia Gostosa gastronomia Amém, Cate Você é uma lua cheia Branca, Alexandre, Cíntia E lá no meu céu descamba Suzy, Jackson Porém não é só minha musa Maria, Céia, Céia, Glaucia Você é o meu próprio samba Arnaldo Arnaldo Riqueza, Terezinha Paula O verso da poesia Gostosa gastronomia Gostosa gastronomia A minha ideologia A minha ideologia Pediu lodo Obra-prima Meu Deus Meu Deus Como eu quero você Mainá Quero você Na minha veia Luan Tores Roteiristas Gláucia Zé Zé Eita Que tá Jackson Porque é o meu próprio samba Ana Costa Leila Piero Ricardo Leão Webster Santos Que lá no meu céu descamba Júlio Feixeira Porém não é só minha musa A minha cabeça confusa